Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim! Gente, olha que delícia! Eu trago para vocês hoje Bolo de fubá com goiabada Gente, pensa numa delícia para você tomar com aquele cafezinho da tarde, com o cafezinho da manhã Hummm, é delicioso demais! Vale a pena você conferir essa receitinha, super fácil e rápido de fazer Tenho certeza que você vai gostar Olha isso, que delícia! Hummm, bom demais! Eu tenho 250 ml de leite, 250 ml de fubá, 250 ml de farinha de trigo 125 ml de óleo e 125 ml de açúcar Tenho 200 gramas de goiabada picada Uma colher de fermento em pó e dois ovos São os ingredientes, é muito fácil de fazer Muito fácil de preparar gente Olha, vou colocar O leite No liquidificador O óleo O açúcar O fubá A farinha de trigo E os ovos Coloquei os ovos Agora, vou fechar e bater Prontinho Vou dar uma misturada aqui, ó Para tirar o que ficou na borda Retirei o que ficou nas bordas Sem bater Agora, ó Vou acrescentar uma colher de fermento E vou dar uma pulsada Para misturar Só pulsar Prontinho Retirar aqui, ó Olha, a massa ficou assim Bem bonita Olha como a massa fica Uma massa maravilhosa Agora, vamos montar o bolo Aqui eu tenho uma assadeira Com 24 de diâmetro Vou colocar a metade da massa Vou espalhar bem aqui, ó Coloquei a metade da massa Agora, vou colocar Uma camada de goiabada picadinha Vou colocar Mais um pouquinho da massa Colocar todo o restante da massa, ó Colocar toda a massa Colocar toda a massa Colocar toda a massa coloquei o restante da massa vou ajeitar aqui uma chacoalhadinha acertar a massa e agora vou colocar mais uma camadinha de coiabada olha ele vai ficar assim agora vou estar levando ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos assim que estiver pronto eu volto para a gente desenformar olha que maravilha o bolinho acabou de sair do forno mas está um cheiro maravilhoso agora eu vou estar desenformando e venho cortar para vocês verem que delícia que é isso aqui gente vale a pena fazer é uma delícia olha que coisa linda olha que lindo que ficou o bolo olha vou cortar aqui e mostrar para vocês essa maravilha que é esse bolo de fubá com goiabada gente vale a pena fazer porque é delicioso demais olha isso aqui humm gente para tomar com cafezinho da tarde cafezinho da manhã é tudo de bom então essa foi a minha dica de hoje como está fazendo esse delicioso bolo de fubá com goiabada se você gostou deixe o seu joinha compartilhe o vídeo se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho tchau pessoal Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família tchau gente beijo olha que delícia humm tchau 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 tchau